É inegável que hoje Allan Patrick é disparado o melhor jogador do Internacional e um dos melhores, se não o melhor, camisa 10 de todo o continente sul-americano. Inclusive, após o empate da Seleção Brasileira contra a Venezuela, ele recebeu um grande elogio, olha, de ninguém mais, ninguém menos que Paulo César Tinga, bicampeão da Libertadores pelo Internacional, um dos grandes ídolos da história do clube. E o Tinga questionou o seguinte, depois de ver toda aquela atuação pífia da Seleção Brasileira contra a Venezuela, ele questionou quando a Seleção vai olhar para o Internacional e ver Allan Patrick. Por que Allan Patrick hoje não é convocado para a Seleção Brasileira? E é inegável, hoje merece vaga, apesar da idade, como a gente diz, avançada para o futebol, que na verdade não é uma idade avançada, é um cara que não é velho, 32 anos de idade, mas para o futebol a gente sabe como é que funciona, mesmo assim merecia chance na atual Seleção Brasileira. Tem tanto bagre, tem tanto cara ruim por lá e que está lá vestindo amarelinha, nada mais justo seria para coroar as grandes atuações que Allan Patrick está tendo no Internacional durante o ano de 2023. Mas enfim, o foco da minha informação do Allan Patrick não é em relação a isso, e sim a renovação de contrato. Sim, tu já deve ter lido e ouvido bastante sobre isso nos últimos dias, mas eu apurei algumas informações importantes sobre esta renovação de contrato que já está muito bem alinhada entre o Internacional e o Allan Patrick. Bom, como tu provavelmente já deve ter lido e ouvido nos últimos dias, o Inter está aguardando André Cury, empresário de Allan Patrick, para uma reunião. Nesta reunião, o Colorado quer confirmar, quer assinar uma renovação de contrato com hoje o seu principal jogador. O Inter irá renovar com o Allan Patrick até o final de 2027. E tu possivelmente deve estar te perguntando, tá, mas o Allan Patrick tem contrato até abril de 2025, ou seja, tem mais um ano e meio de contrato ainda com o Internacional. Por que o Inter já está querendo renovar? E essa é uma informação muito importante em relação a isso tudo. O Inter quer renovar com o Allan Patrick para se proteger. Basicamente é isso. Porque, afinal, hoje o Allan Patrick é o principal jogador do clube, é o jogador mais regular, e que tem despertado já olhares de clubes de fora do Brasil novamente. Hoje a multa de Allan Patrick não é considerada alta para um clube do futebol europeu. São somente 5 milhões de euros. E como ele tem, portanto, despertado olhares, já tem chamado atenção novamente de clubes de fora, o Inter quer se proteger. Por isso, hoje o Inter tem pressa para a renovação deste contrato. Primeiramente para se proteger, para aumentar consideravelmente esta multa, para uma eventual venda de Allan Patrick ganhar mais dinheiro, e também ter mais espaço, digamos assim, para negociar com os clubes de fora, e também para dar uma valorização salarial para o jogador. Então, sim, apesar de Allan Patrick ter contrato com o Inter até abril de 2025 mais, um ano e meio de contrato, o Inter tem pressa para renovar, para se proteger. Para garantir que caso Allan Patrick queira sair, queira novamente jogar no futebol europeu, o Inter possa receber um valor considerável, um valor adequado para um jogador de tamanha qualidade. Essa renovação deve acontecer já nos próximos dias. Outra informação muito importante, sim, Allan Patrick já está recebendo sondagens de times de fora, como eu já falei aqui para vocês, mas o desejo do jogador é seguir no Internacional. Ele afirma que está vivendo o melhor momento da carreira e quer dar continuidade ao trabalho. E ainda falando sobre negociações, o Inter quer repatriar um velho conhecido da torcida colorada. O Internacional tem interesse de contar novamente com o lateral esquerdo, Iago. Tu com certeza deve lembrar dele. Surgiu no Inter em 2017, ficou por aqui até 2019, quando foi vendido para o Augsburg da Alemanha por pouco mais de 6 milhões de euros. Bom, o Iago hoje está com 26 anos de idade, segue no Augsburg da Alemanha e tem contrato até a metade da próxima temporada, até a metade de 2024. Ou seja, a partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato com qualquer time do mundo. E bom, o lateral concedeu uma entrevista ao Globo Esporte, disse que vai definir o seu futuro e que já tem interesse de quatro clubes brasileiros. Flamengo, Corinthians, Palmeiras e o Internacional. Então sim, informação confirmada pelo próprio jogador. O Inter tem interesse em contar com o lateral esquerdo, Iago, para a próxima temporada. Bom, eu, particularmente, na minha opinião, eu nunca fui um grande fã do futebol do Iago. Mas sim, é um bom jogador. E dadas hoje as opções do Internacional, René, Dalbert, que a gente não sabe se vai seguir, porque tem contrato somente até o final do ano, acho que o Iago pode ser, sim, um bom acréscimo. Era bom jogador, nada de espetacular quando atuava pelo Inter. Mas agora, com estes quatro anos no futebol europeu, com estes quatro anos no futebol alemão, possivelmente evoluiu bastante e hoje é um jogador mais cascudo. E seria uma contratação muito interessante também pelo fator idade. Não é um jogador velho, é um jogador de somente 26 anos de idade. Mas tá aí, informação confirmada pelo próprio atleta de que quatro clubes brasileiros têm interesse nele. Entre eles, o Internacional. Será que vai rolar, como a gente diz no futebol, a famosa repatriação? Bom, vamos esperar. O Inter, aliás, que tem sondado diversos nomes no mercado. A gente pode ter algumas novidades, inclusive, antes do final do ano. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. Olá, Patrick, merece uma vaga na seleção brasileira? E Iago, tu acha que o Inter faz bem procurar o jogador? Ou são águas passadas que estão na hora de buscar novos nomes? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!